Abertura Se tu me amasses, oh, se tu me amasses, ventura eterna, meu eterno pai. Se tu me amasses, oh, se tu me amasses, ventura eterna, meu eterno pai. Sem tua alma cheirosa em tes orasses, toda a harmonia que a minha alma tem. Oh, se tu me amasses, 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 oh, te dobrei, vantura e lo z'��로, eu te pecho. Os lenores, os cle apes, os cuna espão, de meus peças, e unes as moças lágrimas, pecho. Música Se tu me amasses, só se tu me amasses, Virgem Celeste encarnação da Luz. Se tu me amasses, só se tu me amasses, Virgem Celeste encarnação da Luz. Se tu me amasses, só se tu me amasses, Virgem Celeste encarnação da Luz. Se tu me amasses, só se tu me amasses, Virgem Celeste encarnação da Luz. Se tu me amasses, só se tu me amasses, Virgem Celeste encarnação da Luz. Aplausos